Oi gente, tudo bem? Tô de volta e o vídeo de hoje é uma tag, é a tag louca por perfumes que foi criada pelo Lu, do blog Estilo Bifásico, mas quem me tagueou foi a Amanda de Oliveira do blog Rotina de Boneca. Pra quem não conhece a Amanda, eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de informações, vale super a pena ir lá conferir o canal dela. Vamos lá, quantos perfumes você tem? Mais ou menos contando com as águas de colônia, eu tenho entre 26 e 27 perfumes. Número 2, qual o seu perfume mais caro? O perfume mais caro é o Sea, da Giorgio Armani, não que eu tenha pago mais caro nele, eu não paguei tão caro assim mas ele é o mais caro aqui no Brasil, 30ml dele, tá custando em cerca de 385 reais na Sephora, por exemplo então é o meu perfume mais carinho. Número 3, qual o seu perfume mais barato? Os meus mais baratinhos são os da Gap, esse daqui é o Gap Stay, eu tenho também o rosinha que é o Nier e eles são super baratinhos, principalmente fora do Brasil. 4, um cheiro para o verão? O cheiro de verão esse ano foi esse aqui, o Prada Infusion de Iris isso daqui é total conforto, verão, dá pra usar também no inverno eu me sinto bem com ele em 40, 50 graus mas também me sinto bem com ele em 2, 10 graus claro que isso não existe aqui no Rio de Janeiro, mas é muito, é muito conforto, é muito, ai gente, é muito delícia então, Prada Infusion de Iris Número 5, um cheiro para o inverno os meus dois preferidos, assim, pro inverno foram esses aqui o Sea de Giorgio Armani e o Gior Homme tá, esse perfume ele é masculino, mas ele é muito gostoso, assim, eu nunca fui de usar perfumes masculinos, eu não gosto então, ele é muito diferente, ele não tem aquela pegada masculina, aquela madeira masculina ele é muito incrível, gente, muito, muito gostoso ele tem cheiro de maquiagem e tem uma madeira que lembra caixa de lápis de cor nova então, ele é muito delicioso ele me dá água na boca de sentir, ele fica incrível na minha pele e já o Sea da Giorgio Armani, ele é puro vinho, ele é muito sensual madeira também, mas uma madeira gostosa, molhada mas é sim um perfume invernal eu já fiz resenha pra vocês aqui no canal do Sea e em breve eu vou fazer do Dior também então, esses são os meus dois perfumes pro inverno Número 6, um perfume para arrasar, meu bem La Vie Espelle, na versão eau de toalete eu não gosto da versão eau de parfum eu acho enjoado e acho muito forte e já esse aqui eu adoro apesar dele ser o de toalete, ele exala absurdamente e ele fixa muito também assim, se eu passar ele de manhã, no final da tarde eu vou estar sentindo com certeza e é provável que alguém ainda esteja sentindo também que ele esteja exalando ele é um doce, ele tem fava tonka que dá essa sensação gostosa de baunilha tem o pralinê, que é uma nota de uma sobremesa italiana, se eu não me engano então assim, ele é muito gourmand ele é docinho, mas na medida certa já falei pra vocês em outros vídeos ele me lembra muito é danoninho de maçã, tá? pra quem já comeu aqueles danoninhos de maçã é um cheiro muito parecido, assim então, e é um perfume que chama muito a atenção claro que é um perfume, assim, que agradou muita gente então ele acabou ficando popular mas isso não me importa nem um pouco porque eu amo, assim é um cheiro que me representa é esse aqui, eu adoro conta número 7 melhor embalagem com certeza a melhor embalagem é do Fairy da Van Cleef sentadinha ela tem uns espinhos aqui umas asas, né saindo das costas ela tá sentadinha no galho da árvore e aqui é como se fosse uma flor também e o frasco olha que coisa linda ele é todo trabalhado como se fosse uma pedra um diamante azul, assim ele é todo lindo, gente é muito lindo e vem escrito aqui, né a marca Maison Van Cleef e, assim, é lindo, né o frasco, por si só já vale o perfume oito qual o seu perfume favorito? nem preciso dizer que é o La Vie La Vie Sbelli na versão Eau de Toilette, tá a Eau de Parfum não me agrada mas o Eau de Toilette é uma delícia amo de paixão número nove qual perfume você menos gosta? todos que eu estou agora eu gosto eu me desapeguei de seis ou sete perfumes quatro eu vendi lá pelo Facebook e dois eu dei pra minha mãe que foi o Versace Crystal Noir e dei também o Shakira Amarelinho e no Facebook eu me desfiz do Burberry, o Bridge Summer me desfiz do Love do True Love da Elizabeth Charden me desfiz do Hair Secret do Antônio Bandeiras e me desfiz também do não vou lembrar do outro agora me desfiz do Bloom da Givenchy mas, sinceramente, um perfume que eu conheço e que eu não gosto nada dele assim, o cheiro dele me incomoda muito eu vou falar dois, tá porque os dois me incomodam eu não gosto daquele cheiro o primeiro é o 212 da Caroline Herrera seja o VIP o Rosé eu não gosto de nenhum não gosto de nenhum 212 e nem de nenhum C8 10 qual perfume está no topo da sua wish list? no topo tem dois Tresor Lanouie da Lancome que é o novo lançamento da Lancome que ele tem um frasco lindo parece um diamante e ele tem um cheiro uma fruta gostosa uma baunilha gostosa ele é muito gourmand toda vez que eu cheiro ele me dá água na boca sabe eu quero muito também o Forever and Ever da Dior que é aquele que é raro é muito caro quando a gente encontra é difícil encontrar mas quando a gente encontra ele é muito caro então, assim eu estou esperando uma oportunidade de tê-lo mas são os dois assim do topo da minha wish list então é isso eu espero que vocês tenham gostado da tag se vocês quiserem que eu grave um tour aqui por esse espaço que é onde eu guardo perfumes aqui máscaras ali desse lado tem perfumes masculinos onde vocês não conseguem ver me fala dá um joinha aqui nesse vídeo que no próximo vídeo eu gravo pra vocês então é isso obrigada Amanda mais uma vez por me taguear um super beijo um super beijo no coração e até a próxima tchau tchau